Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres. E um beijo nas mulheres. Ela está tocando aqui. O que é que você está tocando? Amor. Jair, você está me ouvindo? Sim. Um beijo nas mulheres. Para as mulheres. E um especial para você. Amor. Obrigada. Obrigada por essa homenagem. Obrigada pela sua presença, mesmo sendo à distância. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Dizer que você é uma pessoa especial. Um homem escolhido por Deus para conduzir essa nação. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Os brasileiros de bem te amam muito. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Neste dia, 21 de março, que você fala que a nossa diferença é só de um dia. Nós queremos cantar parabéns para você. Parabéns para você. Vamos lá, meninas? Meninos e meninos, né? Parabéns para você. Nesta data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Nesta data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o mito! Que o seu dia seja feliz. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua vida. E eu te amo muito, meu velho. Fica com Deus. Beijo. Um abraço.